Oh Darlene, fala Darlene, essa moda é muito apaixonada, é muita surpresa. Nesta rua deserta e calma, no silêncio da madrugada, Eu canto esta serenata, para ti, oh minha amada. Não sei se estás dormindo, ou se estás acordada, somente com meu violão. Te ofereço esta canção, nesta noite inubarada. Você sabe, mulher, você sabe, o motivo que vivo cantando. Você sabe, mulher, você sabe, porque às vezes canto chorando. Meu bem, te estás me ouvindo, acenda a luz de fora. Estrelinha do infinito, que brilha ao romper da aurora. A ti darei minha vida, que tenho a esperança querida, que serás a minha senhora. Você sabe, mulher, você sabe, o motivo que vivo cantando. Você sabe, mulher, você sabe, porque às vezes canto chorando.